Música Amadurece, Lira, amadurece Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu decidi que vou fazer um churrascão lá em casa, só pra mim e pra Bruna Eu ia falar aí pro Noah, mas o Noah não come carne ainda O Noah não come nada, né? Só toma o leite Tadinho, já deve estar enjoado já Deve ser ruim, velho Café da manhã? Leite Almoço, leite Janta, leite Taco, cê de leite Tudo é leite Fazer o quê? Vou fazer um churrascão hoje, vou até procurar um supermercado aqui perto, de onde eu tô Porque eu vim fazer uns exames aqui, todo mundo me olhando agora Boa tarde Eu vim fazer uns exames e pra fazer esses exames eu tive que ficar de jejum 5 e 27 e eu não como nada desde ontem Tô cagado de fome Imagina como que tá minha fome Eu tô igual o leão quando ataca a zebra, depois de uma semana sem comer A árvore bonita da peste Olha Boa tarde Tá na boca Todo mundo é educado aqui nessa cidade, né? Então eu vou agora no supermercado comprar tudo que eu sempre compro pra fazer churrasco Inclusive vou comprar os ingredientes pra fazer aquela bebida azul milagrosa dos deuses Gostosa, delícia Vocês lembram daquele drink que eu já fiz aqui no canal? Não tô lembrado não Minha boca fica cheia de água Então bora fazer aquela bebida incrível e vamos fazer um churrascão incrível Porque até agora eu não gravei nenhum churrasco na casa nova Já teve churrasco? Já Eu gravei? Não Então vamos gravar pra esse ser o primeiro churrascão na casa nova registrado Boa tarde Boa tarde pra todo mundo Deixa eu ver qual supermercado mais perto daqui Supermercado Big Box Tá a 500 metros daqui Pra lá Então bora Então vamos lá A picanha tem esses quatro pedaços aqui Esse, esse, esse e esse Vamos ver qual que tá melhor aqui Vai ser essa bichona aqui, ó Já vou aproveitar e levar isso aqui também, ó Porque o nosso negócio de limpar a grelha tá podre Que limpa nem um pé sujo Que usou tanto que rebentou ele Então bora levar um novinho Carvãozinho Que a gente vai usar churrasqueira antiga Um pãozinho de alho Que não pode faltar, né? Todo dia tem uma merda Café? Porque acabou o café Vou pegar um de cada aqui, ó Se nem que eu tô pegando Só vou pegar Vou pegar desse E joga Caramba, Rick mandou bem, né? Também vou levar esse franguinho temperado Cortes temperados e congelados de frango Pra gente não enjoar só da carne, né? Franguinho também pra completar Tá porra, quebrou o carrinho Nossa senhora Como é que eu vou descongelar isso? Vou ter que botar no vulcão Um limãozinho pra gente fazer aquela bebida dos deuses, né? Só que a bebida que eu uso pra fazer ela Eu acho que não vai ter aqui A gente vai ter que ir num distribuidor de bebida Pra encontrar Tudo bem? Tudo bom? Valeu, gente Obrigado, viu? Aí vocês vendem aquele coquetel azul Uma bebida azul Meio cremosa Coquetel azul? Sim É, uma bebida azul Parece um iogurte Calma aí, só um minuto Tá Olha, iogurte Que comparação, bosta Ah, entendi A estraga O cara foi lá chamar o gerente Então o cliente tá pedindo uma bebida azul aqui Sei lá Vamos ligar em outra Porque nessa distribuidora aqui não tem Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eu tô procurando uma bebida Chama um de coquetel azul É uma bebida azul Meio cremosa Você tem aí? Deixa eu dar uma olhada Esse aqui já identificou de cara, né? Não, não vou ter não Eu vou num supermercado que tá 3 minutos daqui só pra ver se tem essa bebida Se não tiver Vou ficar muito triste Aí eu pego alguma outra lá pra poder fazer Não queria não, né? Porque aquela bebida azul lá que é incrível Vamos ver se vai ter aqui Se não tiver aqui eu vou embora Pego qualquer bebida e vou embora Tem que ter, velho Tem que ter Por favor, tenha Vamos testar com essa Eu lembro de ter bebido isso aqui em algum lugar já Na minha vida E eu achei bom Essa tal de marula aqui, ó Galera, então vamos lá Já joguei o desengordurante aqui na grelha Eu vou usar churrasqueira de carvão hoje Porque a churrasqueira gás tá toda suja E demora muito pra limpar Dá muito trabalho Eu não tô afim não Preguiça Tô com fome demais Vamos economizar tempo Já joguei o desengordurante lá Vou deixar uns minutinhos Enquanto isso eu vou preparar a bebida aqui Que isso aqui é o que eu tô mais ansioso pra ver se vai dar certo Essa bebida aqui é doce O que eu já tomei A bebida azul também é doce Por isso que pode ser que dê certo Vamos cortar o limão E vamos fazer essa experiência agora Tira a parte de cima do limão Tira o fundo No meio Tira o meinho A parte branca pra não azedar Isso daqui você tira Eu já ensinei em outro vídeo, né? Você elimina essa parte branca Que ela amarga a bebida Depois corta no meio No meio 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 Joga lá dentro Agora vou provar essa bebida pura Pra ver o tanto de açúcar que ela tem Porque nessa mistura aqui Eu boto açúcar, né? O leite condensado É muito gostoso Ah, um leite condensadozinho, né? Pra dar aquele tchan Agora a gente amassa Um, dois, três Agora a bebida Com a marvada pinga Que eu me atrapalho Eu entro na venda E já dou meu pai Acho que foi um texto da bebida Então, pra agora Dança, gatinho Dança É a cor que vai ficar isso aqui Acho que vai ter uma cor de vômito De bebê Agora Não teste lá Meu Deus do céu Que bonito não tá, não Ô, cara Eu tô bom Tá grosso Vai tomar vitamina Primeiro Toma, de primeira Já acendeu Cara, é churrasqueira demais Dica pra você Que é novato no churrasco Você nunca vai colocar carne Com carvão assim, ó No comecinho do fogo Senão sua carne vai queimar por fora E não vai cozinhar por dentro Então o certo é Botar o fogo pra funcionar Errou O certo é Acender o carvão E deixar ele pegar bem todos E aí quando tiver só aquela brasa forte Sem a chama muito alta É hora de você botar a sua carne O certo é não deixar o fogo encostar na carne Se estiver encostando Não vai ficar bom Vai Torrar tudo com falta Cara, eu fico muito feliz Quando eu vou fazer churrasco Nem tá sujo, não Nossa senhora Nada Gente, aqui é padrão, né Picanha Corta contra o fio Se os fios estão pra cá A gente vai cortar assim Com dois dedos de largura a carne De dois a três Eu não sei por que disso Eu aprendi na internet E os temperos já estão aqui também Que são padrões que eu sempre uso Que é o shoyu Primeiro eu passo a carne no shoyu Depois passo no sal grosso Tiro o excesso do sal grosso Passo na mostarda Deixo bem no abricado de mostarda E depois já vai pra grelha E tá delícia Então bora cortar bichinho Eu não vou assar tudo de uma vez Porque eu não sei se a Bruna tá com muita fome Se faltar eu faço a outra metade Porque ainda tem frango Tem pão de alho Tem queijo Acho que uma peça de picanha inteira é muita coisa só pra duas pessoas Aquele banho de shoyu Tá quase do ponto Tá vendo que essa parte aqui ó O fogo encosta na grelha Carnes devidamente temperadas Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É a brasa que vai guiaça Xablau Xablin Xablon Aí a gente pega Toda essa mostarda que tá aqui ó Ai meu Deus Vai sujar a cadeira A Bruna me quebra no pau Toma Pega a mostardinha Esses cachorros aqui nem tão afim de comer não né Escola um pedaço Já tô em posição de ataque Se eu der um vacilo é crau Agora o momento de torturar a audiência A gente pega aqui ó Um pedacinho da picanha Um pedacinho de pão de alho E da glória a Deus Olha Acho que tinha que ter perfume com cheiro de picanha Fica a dica aí Injectir Que diabo é isso? Que oposto o Silvio Santos E ia lançar Perfumes picanha Com esse cheiro Você encanta Mas tá bem mal passada Deixa o último pedaço Essa mágica Digníssima Chega no final do rolê Depois que acabar tudo Mas Não tem problema Ela tá degustando aí ó Olha o tanto de carne Que sobrou Por quê? Quando eu queria me chamar Quando eu estivesse pronto Mas meu bem Você tava descansando Eu não acordo Você quando você tá descansando A bicha tá dormindo e comendo A gente vai fechada Não meu bem Nunca vou te chamar Quando você estiver dormindo Não importa a situação Eu não falei Pode me chamar Mas eu não chamo E quando eu estiver dormindo Você também não pode me chamar Mas não pode A gente já não dorme Por causa do Noah Aí quando tem uma oportunidadezinha O outro vai ir acordar Tá bonito Uma razão Essa carne ficou muito boa Deixa essa pança aí Come tudo Gente, então isso foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Infelizmente o churrasco hoje Foi praticamente eu sozinho Porque a Bruna tava descansando E eu não ia acordar ela Porque eu não tô ficando doido Deixa o seu like Se você ainda não deixou Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E é nóis Até o próximo vídeo E fui!